Você viu o título desse vídeo e já sabe sobre o que eu vou falar aqui, né? Então eu vou resumir para você. Dinheiro, estabilidade e reconhecimento profissional. Esses são os três motivos que 95% das pessoas estudam para a Força Aérea Brasileira. Mas eu sei que você quer mais informação que isso. Por isso, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro eu vou te explicar sobre as vantagens primárias, que são aquelas que fazem você decidir para estudar para esse concurso ou não. E depois eu vou falar sobre as vantagens secundárias, que são aquelas que não são tão divulgadas e que fazem os oficiais aprovados amarem a aeronáutica. E eu vou mostrar tudo no final desse vídeo. Então logo depois da vinheta, eu volto aqui para te explicar tudo isso. Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e eu vou te mostrar todas as vantagens de ser um engenheiro da Força Aérea Brasileira. Vamos começar aqui então pelas vantagens primárias. A principal dela é a estabilidade, né? Ser um engenheiro da aeronáutica e ter um emprego que não vai te deixar na mão, seja aí quem for o presidente, seja a crise que for, você não vai ficar desempregado. E olha só, eu vou contar aqui que a vantagem é tão grande que vários agentes bancários ficam na porta de algumas organizações militares oferecendo empréstimos para os militares. E hoje em dia isso ainda é muito comum, mesmo que no passado isso era bem mais frequente. Então se você é o tipo de pessoa que não gosta de incertezas, esse é o caminho certo para você. Agora vamos falar sobre dinheiro. Quem aqui não gosta de ter uma grana extra no bolso, né? E se você quer se tornar um engenheiro da FAB, pode ganhar mais de 10 mil reais por mês já logo no início de carreira. Isso é mais do que suficiente para você poder pagar todas as suas contas e ainda sobrar um dinheirinho no final do mês para você gastar com o que quiser. Mas olha só que interessante, quem ganhar mais de 10 mil reais por mês já está entre os 3% mais rico do país. Então você está a uma prova de distância de estar entre o topo da pirâmide, né? Mas não é só sobre dinheiro que se vive, não é mesmo? Então é importante ter um plano de carreira para você saber onde pode chegar, qual o tempo que leva até lá. E seu engenheiro da Força Aérea Brasileira te dá exatamente isso. Você pode subir de patente ao longo da hierarquia até a patente de brigadeiro. Chique, né? E é claro, ser reconhecido pelo seu trabalho é uma das melhores coisas que existem. E é algo que você pode esperar como engenheiro da aeronáutica. O reconhecimento profissional é algo muito importante para qualquer um. E com você não vai ser diferente. E não é só o reconhecimento dentro da aeronáutica, tá? Mas principalmente fora dela. Porque o status de engenheiro comum está mais ou menos aqui nesse nível. Mas o engenheiro concursado da Força Aérea, ganhando mais de 10 mil reais por mês, com estabilidade e usando farda, o nível chega aqui, é muito maior. Pode ter certeza que no dia que você for aprovado, todo mundo da sua família vai começar a falar bem de você e ver você com outros olhos até. Outra vantagem de ser engenheiro da aeronáutica é que você pode se aposentar com um salário integral. Ou seja, mesmo o valor que você recebia na ativa, você vai receber quando for para a reserva, né? Quando for se aposentar. O que, para mim, isso é um dos principais benefícios de ser engenheiro da Força Aérea. Ele se refere à possibilidade de você se aposentar recebendo o seu salário integral. Isso é bem diferente do que acontece na maioria dos trabalhadores no Brasil, né? Que se aposentam aí pelo teto do INSS, que é um benefício que chega no máximo 7 mil reais por mês. No caso dos militares, a aposentadoria integral é uma forma de reconhecimento pelo tempo de serviço prestado à nação, o que é excelente para planejar o futuro financeiro e garantir aí uma renda extra durante a terceira idade, né? Além disso, ela oferece uma segurança muito maior do que as aposentadorias tradicionais, porque muitas das vezes são afetadas pela inflação e por até outros fatores externos, tá? E por último, mas não menos importante, você ainda conta com diversas assistências, como assistência médica hospitalar, assistência odontológica, alimentação e mesmo até a possibilidade de ter moradia pode ser provida pela FAB. Tá gostando desse vídeo até agora? Então já deixa o seu like aqui, porque só é aprovado nos concursos da Força Aérea quem curte os nossos vídeos aqui. E caso você tenha alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui, é só deixar aqui embaixo, nos comentários da sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer de responder. E agora vamos falar sobre as vantagens secundárias que vão fazer você se apaixonar pela Força Aérea. E a primeira delas é trabalhar em um ambiente que te respeita e te valoriza e também valoriza o teu conhecimento. Não é todo mundo que tem a sorte de trabalhar em um lugar assim, né? Ser reconhecido pelo que você sabe é uma sensação maravilhosa e isso você pode esperar trabalhando lá na Força Aérea. Outra vantagem é estar em contato com profissionais extremamente capacitados. Sabe aqueles caras e aquelas mulheres que você vê na televisão falando aí sobre aeronave, satélite, tecnologia espacial? Então, você pode trabalhar com eles lado a lado. Além de aprender muito com esses profissionais, você ainda pode construir uma rede de contato muito valiosa para o seu futuro. E que tal trabalhar em projetos de proporções nacionais? É isso aí. O engenheiro da aeronáutica vai poder estar envolvido em projetos que têm impacto em todo o país. É uma sensação de realização profissional sem igual, tá? Eu trabalhei no projeto de submarino nuclear e eu posso falar por conta própria que, de fato, vale a pena. E esse vídeo aqui ia ser muito pequeno para te falar de todos os projetos. Por isso, a gente fez uma entrevista com o Major Peixoto que te mostra o que faz o engenheiro da aeronáutica e quais projetos você pode participar. Para fazer essa entrevista, é só clicar aqui no card do lado. E se você é fã de tecnologia, pode se preparar para trabalhar com o que há de melhor e existe no mundo. A aeronáutica é como se fosse a NASA do Brasil. Ou seja, eles têm acesso às melhores tecnologias e equipamentos disponíveis. Então, se prepara para colocar a mão na massa com o que há de mais moderno para você trabalhar na área de engenharia. Além disso, você vai ganhar alguns auxílios, tá? Como auxílio fardamento, auxílio creche e também auxílio natalidade. Tudo isso aí para complementar ainda mais a sua renda. Por fim, você vai ter um ambiente saudável onde ninguém compete com ninguém. E isso é uma realidade hoje em dia, né? Mas na aeronáutica, isso é assim o tempo todo. Você não precisa se preocupar com as picuinhas e disputa aí que existe em outros ambientes de trabalho até para subir de cargo. Na aeronáutica, você vai ter o espírito de corpo. Todo mundo vai trabalhar junto em pró de objetivo comum. E isso é realmente muito inspirador. Mas tudo isso que eu disse não é exclusivo da Força Aérea, tá? Se você quiser ser um engenheiro da Marinha ou engenheiro do Exército, você vai também ter acesso a todos esses benefícios que eu acabei de falar. Mas você pode se perguntar, será que dá para conciliar o estudo para mais de um concurso, seja da Marinha, seja do Exército ao mesmo tempo? A verdade é que dá sim, tá? Mas você precisa acertar a sua estratégia e estudar do jeito certo. Por isso, eu expliquei num vídeo aqui que eu vou recomendar para você assistir que fala exatamente isso. como conciliar os estudos para mais de uma carreira. E eu te espero lá. Clica ali.